Cascavel, Curitiba e Londrina são as poucas cidades do Paraná que contam com óculos inovador, Camila. É isso, no Oeste, ele ajuda pessoas com dificuldade na visão que frequentam a biblioteca pública a conseguir ler de um jeito diferente. É a tecnologia sendo usada a favor da educação. Como seria tentar ler e não conseguir? Pensando em ajudar essas pessoas, a biblioteca pública de Cascavel tem uma nova tecnologia. Esse dispositivo vai fazer com que essa pessoa consiga ler notas de dinheiro, que eles consigam ler um livro, um reconhecimento facial, que eles consigam ler placas. Um dispositivo é acoplado no óculos. Por uma câmera, ao apontar o texto, ele reconhece as letras e converte em áudio. A Jéssica tem baixa visão e experimentou a novidade. A doença dela é muito grave. Para a gente é dificultoso estar lendo, né? Porque força bastante a vista, às vezes até muita dor de cabeça. Conforme o comando, o aparelho consegue pausar a leitura e também indica que o usuário vire a página quando necessário. Aqui na biblioteca pública de Cascavel, são mais de 75 mil exemplares disponíveis para leitura. Desse total, cerca de mil estão em braile. Agora, com esse óculos especial, as pessoas com baixa ou nenhuma visão têm a possibilidade de viajar por todas as histórias, sem nenhuma restrição. Além de Cascavel, a tecnologia está disponível nas bibliotecas públicas de Londrina e Curitiba. A ideia é que mais municípios recebam o dispositivo e ampliem o conhecimento. Isso é muito legal, né? E a gente viu aí que não é só lá no Oeste que a gente tem essa tecnologia. Outras cidades aqui do Paraná já usam e garantem essa acessibilidade às pessoas que precisam. Outras cidades aqui do Paraná já usam e garantem essa acessibilidade às pessoas que precisam. E aí Tchau.